O BBB20 tá chegando e o TV Fuxico tem spoiler pra você! Faltam poucos dias para a estreia do BBB20 e a redação do Fuxico já está a postos pra contar tudo o que vai rolar na casa mais vigiada do Brasil! Você gosta de spoiler? Então vamos lá! Por ser uma edição histórica, o BBB20 contará com participantes anônimos e também alguns convidados especiais. Segundo o diretor Boninho, os poderes do líder serão diferentes das temporadas anteriores e dessa vez o chefão da semana será alvo de muita confusão. O líder será responsável por definir quem ficará na xepa por uma semana e também mandar seus amigos para a galera VIP. Também será o líder quem vai definir a quantidade e variedade de comida para cada grupo. Ah, isso vai dar treta, hein? Alô, alô! Vai ter celular dentro da casa! Mas não será um aparelho comum. O dispositivo não terá comunicação com o meio externo, mas os participantes poderão usá-lo para fazer selfies e registrar momentos do confinamento. O material será postado nas redes sociais oficiais do programa com a hashtag FeedBBB. Brothers e sisters vão ver as cenas feitas no celular numa tela instalada na sala de estar da casa. Isso vai dar o que falar. O queridômetro será mantido, mas com um detalhe diferente. Além do público, agora cada participante poderá avaliar seus colegas de confinamento e tudo será postado nas redes. Mas a encrenca vira quando a turma perceber que terá acesso às opiniões dos coleguinhas. Vai ser tiro, porrada e bomba! O Big Boss também causou mistério ao postar uma foto de uma estátua vermelha de um anjo. Na legenda, ele escreveu um anjo vermelho no hashtag BBB20. Lógico, afinal, a gente vai querer ver fogo no parquinho! Também tem novidade no comando do boletim da hashtag RedeBBB. Além das ex-sisters, Ana Clara e Fernanda Queula, o time contará com a apresentadora e influenciadora de games, Nive Stefan. Pra quem não se lembra, Nive apresentou o quadro Start do esporte espetacular. O BBB20 estreia na terça-feira, dia 21, na Tela da Globo. A apresentação, é claro, será de Thiago Leifer, o rei dos realities. Tá curioso? Então fique ligado que vamos contar tudinho pra você!